Boa esmaltinha! I'm back! Com uns pequenos modos que eu adicionei extras que eu curti e é capaz de combinar com este playthrough eu adicionei a BR-77 que podem encontrar sempre aqui aqui em Centrovário nesta casinha e agora vou apanhá-la e testá-la Também vim aqui ao Centrovário porque eu tenho aqui um frame de pau-a-arma já fiz as peças da pau-a-arma toda que ele pediu-me para fazer vou modificar a pau-a-arma vou modificar a a arma e já apareci I'll be back! Aqui está depois da modificação da arma Ui! Não consigo descer isto! Ah, dammit! Zoom out, zoom in, preview Ok A arma é assim vou modificar a este ponto As camas vão-se libertando que ainda a gente faz kills com ela Eu vou testar Tenho ela em suppressor como eu gosto As armas estão-se pressas Eu sou muito fã dele roxo O ammo counter é ali em cima É muito bacana Bem, e agora vou modificar a pau-a-arma Já acabei de quitar a a pau-a-arma Eu meti assim O que é que é este braço que está a vermelho? Tem Space Wolves Ah, está com Space Wolves Ah, ok Estava neste Ok Ela fica assim Resolvo de precisar aqui a cangalhada Eu vou tirar a pau-a-arma Charlotte Hei fordí.. 行 Ah, finalmente já equipou o capacete, é isso que eu queria. Não sei o que estava a passar mas o capacete não estava a equipar. Iamos andar com estes bad boys. Então, vou equipar a arma. Ui, saudades do aula. Vou meter isto em primeira pessoa para ver o ammo counter. Está top. Está muito top. Bem, lá vamos nós para o Take a Ghost e vamos fazer a missão. Ok, eu não reparei que tinha isto aqui. Wow. Nice. Esqueci-me de dizer onde vocês fazem as peças da power armor. As peças da power armor fazem aqui. Aliás está a crafting table. Work table. Noble, desculpa lá mas tu estás a mais. Ah, o que você está a fazer? Ah, o que você está a fazer? Ele deveria ir para trás. Copy isso. Voltando para base. Você não está a peça? Estou feliz de que esteja se juntando. Agora, onde é que anda o Ghost? Onde sempre há propriedades que quer a minha alma. Preciso? Eu não gosto de nada de andar na power armor. Para mim é um pain. Sim. Eu uma vez vi um Ghost tirar um death hall com apenas uma pente. Um pente. Um pente. Não vi-te lá. Acabou muito de flaca depois desse pente. Estou sempre para a cura do Wolf. Não, não. Onde é que eu vou afundar? Não. 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 Eu prefiro o calor mais. Especialmente depois do meu tempo em New Vegas. Sim. Estou rápido, Arby. O que você precisa? Boa trabalho. Há dois segundos para vocês é muito. Não é nada, para mim é muito. Já vem. Quando encontrar o Ghost já vemos. Boas maldinha. Está de volta. Estou a ter um problema. Estamos ao jogo a crashar ali em cima. Não sei o que é que se está a passar mesmo. Isto já está a me irritar um bocadinho. O que é isto? A mão pega cheio. Mas tens a mão. Não. Não é só da decoração. Não sei o que é que é isso, meu. Em 4 agosto, não sei para que ele está aqui em baixo. Não sei onde é que está o prato do lado. Você tem o meu pedaço de carne. Prova de morte, Dr. Last Downey. Estou procurando trabalho. Você pode ter notado o extra-staffo em frente. Ou o gigante-brilho que parou no helipad. Mas pense para si. Eu me pergunto o que está acontecendo. Isto é o que a command nos deu para derrotar a GNN. Não nos enviamos de volta antes de ver o combate. Venha de volta, quando você está pronta para o briefing. Ei. Eu vou lá ver se isto não vai me bugar outra vez. Eu vou lá buscar um novo. Eu vou lá buscar um pouco de futebol para o que está acontecendo. Sim. Por favor. Houve um engraçadinho que meteu-me... Meteu-me um comentário de um dos meus vídeos. Que... Não gostei. Era um link de porno. E eu o apaguei logo. Estes links geralmente são... Para roubar contas ou ter acesso com cookies ao vós site. Não... Não... Não cliquem nos links. Se aparecer ou sim. Se não tiver tempo para apagá-los. Isto... O pessoal tem mania que são chicos espertos e... E se mete nojo. Outra coisa. Não dei a pá armar ao... Ao velado. Eu vou lá buscar um... 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 Sim, senhor. Direi. O que... Pai. Fechter es extremaçãoção. Ó... Agora transfera uma tirada àständ... Eu vou lá para trás... Um outro semestre. Rápido. É um... Rápido Cliente. Segura os megetres deinander ámbres à laeministria... Você pode afinar o Brasil. Ámbres faz nao. V truthira-me. Em hai. Então é doisило COMEN. Nao. Vei... Avantougiria para atrás. Um dos seus líderes de fogo, Tessa. Esta é a última da sua estrutura de demanda. Pegue Quincy, curta os targetos de alta valor. Boa sorte e bom hunter. Tessa que se passa, mas acho que esta palavra é marcada. Lembra, despegue seus platos para a atriz. Seguem-se. Se a Power Mar que deve estar abagada deixe-me sair dela. Devia ter dado um save. Está a vergonha. Acho que esta pármora está um bocadinho boogadíssima. E aí? E aí? Se lembra aquele cara que tinha dois longos anos atrás, disse que era um dos monstros, um dos pessoas. Dizem que eles eram dois tão pobres, ele não gostou. Nos homens e meus filhos, não se encontram nunca. Bom dia. Você deveria ir para trás. A razão é que você pode sofrer o meu carro, certo? Hum, então você não quer queira. Uh-huh... Desculpe-me. Eu tenho um bom sentimento sobre isso. Mano, essa última opção... Foi muito forte, fora da caixa. Mas eu não daria para a liberdade. Estar com essas pilas, é terrível. Se você saiba sobre a caixa, não se esqueça de acreditar em Bratz. Eles dizem... Lembra de levar a noite para uma arma de arma? Oh... Para aqueles que me salvaram... Não se esqueçam de levar a arma de arma. Eu vi dois garotos a tirar uma caixa de morte com uma penna. Eu vi um garotos a tirar uma caixa de morte com apenas uma penna. Eu vou voltar. Vou mandar um save antigo. Desculpe-me. Estou aqui a dar um break. Bem, vou testar a fazer a missão. Estou a ver que isto não está a me dar. Vou lá, te vens? Estou a ver que isto não está a mancair? Já está a me dar. Venha comigo. Vamos lá. É muito jovem! Vamos experimentar a ir... conquistar a... esta área... Estar. É muito jovem! Mission Location Quincyn Station Deixa-me lá ver melhor Secure Stagmin Area Eu vou tentar fazer isto, já que o Wolf não me falei comigo Vou experimentar aí diretamente à missão Já desinstalei e voltei a instalar o módulo Desinstalei o A BR-77 também A Charlotte também Voltei a instalá-la Podia ter sido algum bug deles, mas não Não me está a comunicar Vou tentar ir à missão Pode ser opcional Não E agora não estão a aparecer os números Ah boa Como vê eu não tenho chargote comigo Não Não O que será? Podor! Puxa o teu dedo! Não 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 Apareceu aqui a Charlotte Oh man Eu mandei ela para casa Espera que algo interessante aconteceu hoje Ah, podes vir, se lixo Estou a saber qual era a história Espero que algo interessante aconteceu hoje Estou a saber qual era a história Estou a saber qual era a história Estou a saber qual era Estou a saber qual era Um amigo O próximo avião de que me ama Será, vai ser um Estou a saber qual era Ontem estivei a jogar Fallout 76 e estou habituado a carregar na setinha. Oh com caraças, ah estou a só hora outra vez. Morre pá. Não tenho a meter comidinha para a luz. Retorno... Softdrinks. Boa, esquece esta água. Tenho a beber água e ir rapidamente. Como vem a nossa... Olha, nossa parte de esquerda. Isto dá um jeito muito graças. Estás-me só a break-up, porquê? Um bom silho para formar... Para formar isto. Steel Gears. Venha encontrar uma crafting table a seguir. Estou a falar numa crafting table. Space, link, transfer... Tudo lá para dentro. Tudo lá para dentro. Tudo lá para dentro. É, mas acho que preciso do Ghost. Não. O do Wolf. Para esta parte eu acho que preciso do Wolf. Isto é tão engraçado. Não vou ter um soft block aqui numa destes lock-through, a sério, meu. Estas antes? Não vou ter. Estás kurz. Estás bem, não vou ter. Estás bem, não vou ter. Não atento realmente. Se é mais chuyệnoso. Estás bem. Estás bem. Vamos ver a área segura, mas eu tenho a área segura, está clara. Ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Será que eu preciso do ovo? Acho que está a me irritar. Vou dar aqui um seiozinho, e vou até com ele. Salto a seiva. Vou passar a ir buscar águas ali, antes de tudo. Estou mesmo a puxar a cedo. Tenho perfeito. Ai, com que graças tenho plays? Pois não... Não. Não tem um seio que tem que ser. Não tem que passar. Estou melhorando, mas não tem que ficar mais. Não tem que ficar mais e menos. Ok, eu sou mesmo. Acho que tem que ficar mais e menos. Agora já vou usar um som dos campos de estímulo. Bom, vamos ver a gente tentar. Vamos ver se as manquinhas. Se tiver algum problema Mas não Ele não me fala nenhum dos safes Acho-me a ver se agora consigo falar com o Ghost Como já fizeste a cura da área Hey Hey Você tem meu pão de sangue Proof de Deus Estou procurando trabalho Você pode ter notíso o extra-stafo no site Isso é o que a commande deu para você Vá para trás quando você está preparado para o brilhante Você tem meu pão de sangue Proof de Deus, Dr. Lasta Estou procurando trabalho Você pode ter notíso o extra-stafo Vá para trás Vá para trás Estou procurando Estou procurando Estou procurando Estou procurando É verdade O guarda é o melhor que eu amo O guarda é o melhor que eu amo Feliz que você está se juntando. Eles dizem... Por favor... Lembra de levar uma noite para as lutas de armas? Bem... Para aqueles que me salvam... Eles nunca se esquecem... Apenas não se esquecem... Apenas não se esquecem... Ah... Madre mía de qual que está... Mas já bem... Vou tentar resolver este problema... Vou tentar abrir o menu... E espetar-lhe uma cena para ele me seguir... Vê se ele me segue... Se não... Estou tramado... Pronto... Estes gajos estão limpos... Agora vamos matar aqueles gajos ali dentro... É uma maneira mais fácil de limpar os dados... Vou tentar... Fazer o assalto, diretamente a Quincy... Quero, quem está lá? Acabou, somente... Enfim! Eu já não tinha ali as minas, boa! E aqui eu pensei que vai ser um bom dia, mas vamos fazer isso! Fiquei! Fiquei e mora! Fiquei! Fiquei e mora! Não está a trabalhar e eu estou desanimado de tomar caraças. Vamos já ver se eu vou fazer o assalto diretamente a Quincy. Vai dar. Fonix. Se não tivesse baracado era um... Bem, águas passadas. Vou meter a unha no luxo. Comida antes que... Tom, ainda tenho fome. Aproveito, mete já aqui. Onde tu estás, automáticas. Mais um na agilidade e o resto aqui. Tenho que tirar a estaciona na mira. Aproveita o dedo. Um erro. Agora há a volta. Ido! Você não pode escutar mais... Como aqui... Você está aqui! En zone para esconder. Não esconderá. Come kantando avalco. Eu posso te sentir lá fora, pequeno... Donnie! Donnie! O que é que você está fazendo? Nunca deixarei aqui em casa! O que é isso aqui? Que breaks que eu estou a ter? Vamos atacar a Quincy. Eu não estava à espera é que pareça os cartões. Acho que era um... havia um que tinha um cartão para aí. Acho que matei-o. Há bocado aí apanhei. Estava aqui a testar. Agora eu queria saber qual. Whatever. Vamos a Quincy. Está ali, Quincy Runes. Está ali o camião. Está ali. Estava aqui a marrer. Vamos dar aqui um save. Se isto resultar e passar... Maravilha. Está aqui uns gunners. Eu tenho que tirar esta mira. Esquece lá. Tenho que tirar a mira. Amor... é... é mesmo isto que eu queria. Deixe-me voltar. Quando eu acabo de arranjar esta mira. Eu com esta consigo jogar. O 4D. Acabei de ouvir algo. Aparece a porta de morte. Secure o parâmetro. Conhece a porta de morte. Empréstimo. Fora! Com extra. Foi! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Vamos observar ir buscar outra vez lá abaixo as coisas. Vem se passa ali. Como o Fernando de Rocha disse uma vez, lixais uns aos outros, caminho lixais mais. Vamos ver. E aí? No. Estou aqui. Estou passando por nao. Você está aí? Dizem oscitei. Só faltam até-su, e eu negando até-su. Ai, esqueci-me de achar para vocês verem. Speak with Wolf. Ai, agora vais-me dar outra vez a que eu queres? Se eu não consigo falar com o Wolf... Até sendo anda por aí, porque eu ouvi o meu voz de uma gaja a falar. Eu ainda quero fazer nada para ele. Então... ... ... ... ... ... ... ... ... Estou investigando uma distúrbios. Láquimí. Láquimí. Really? Láquimí? O que nada é isso? Cuidado com as minas. Cuidado com as minas. Matei aqui um. O outro ali. A gaja deve estar para o lado da bonde. Você está muito morto. O que? Vá para o lado. Vá para o lado da bonde. 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 Não vou morrer. Um pouco mais. Vá para o lado da bonde. Vá para o lado da bonde. Vá para o lado da bonde. Um desculpa... ... que o lado da bonde. O que é que se passa aqui? O que é que está-me a passar? O que é que tudo está lixo? Drogues... Where are my drugs? Muito forte! Si não dá-la... Em... Soft drinks. Mapa, vou experimentar, se esta vez não der... Bem, não sei o que é que é que eu te fazer... ...esse picuitou... O ovo tá ali... O que o ovo tá ali a fazer? Que estranho! A porta está ligada na outra parte. Ai meu deus... Encontramos quando estiver ao pé do ovo. Bem, parece que o ovo correu o mapa todo até comigo, mas eu também fui atrás dele e o vi aqui inteiro. Eu não sei porque é que eu... eu quero falar com ele, mas ele ainda não parou. Uh, consegui! Ok. Infelizmente, não pudemos ajudar eles quando os avanços foram atacados. Se tivéssemos apenas chegamos mais tarde, então as coisas poderiam ser diferente. O que importa agora é que nós colocamos suas mãos à resta. Por favor, o Ghost me atrapalhou em torno a nomes de qualquer um que pode ajudar a encontrar sua missão. Parece que há um desses 2nd Gen Sins aqui em Diamond City. Entende? O que é isso? Ele olha e fala. Como um detectivo antigo de um rádio show ou algo. Olha, é estranho, eu entendo. Considerando... Ele é um sentimento, mas... Desde minha observação, ele parece profissional. Eu acho que você deveria considerar contratá-lo para ajudar a encontrar sua mãe. No entanto, eu continuo a continuar a manter um dia para a terra enquanto eu estou fora da rua. ... ... ... ... ... Vem malta, vamos ficar por aqui Vimos no próximo episódio Fogo, que tal? É que não, meu Hã? Esperai, deixe-me a mesma zero antes de ir Data Take the track Ok Está um bocado bugada Dá-me mais que sorrisos Está bom Consegui Vimos para a próxima Até já